bom é pessoal tudo bem estou aqui só estou aqui mais um vídeo dessa vez um vídeo especial estou aqui para sobre uma das minhas que eu tenho aqui mais uma linha de empresas né que é a matchbox e a hot use na verdade é não é não é não é a marca que é a matchbox e a hot use não está há uns anos atrás começa com a matchbox começa nos anos 40 lá no fim da segunda guerra mundial e a match tinha dois soldados que eram amigos desde a infância é e eles queriam fazer uma clica né tipo iam estar na guerra e um deles falou que voltasse se acabasse a guerra eles iam montar uma empresa então acho que o nome soldado era a leslie rodney e eles fundaram depois acabou lá em 1945 em 1947 eles abriam uma empresa uma empresa chamada leslie produtos produtos que é isso produtos e amor aí fizeram né dos um dia em dia fizeram lá dos anos 50 e fizeram um carrinho que eu esqueci o que é e e por aí vai fizeram a carruagem e depois chegou amor que eu não sei amor que eu acho que é bem famosa amor nem falar ela pegou esse carrinho eu sei se portou o mundo todo tipo não tem muito o que falar da matchbox né mas pelo que eu vi ela é muito famosa Eu ouvi pouco falar da Matchbox também, então, muito engajamento, entende? Bom, mas eu acho que eu acho que eu não falei de outra empresa. De outra empresa, tipo, eles eram uma linha de brinquedos, tipo, depois que a Leslie colocou a... Depois que a Leslie fez a linha Matchbox, ela pegou ali, né? As linhas de carrinhos e todo, claro, ia surgir concorrentes. E surgiu de várias vezes, tipo, é muito de brinquedos, toys, né? Muitas empresas fizeram, né? Acho que também a Leslie não foi a primeira empresa que fez linhas de carrinhos. Então, vou falar. Mas, a outra coisa que eu queria falar, né? Que por causa dela, surgiu uma concorrente muito famosa, que ia, tipo, ficar mais estranha que ela, é... Uma linha que todo mundo até já sabe, é... Que é a C1960. É... Que é... A que a Mattel fez. Que foi uma das empresas que fizeram. Foi a Hot Wheels. Isso mesmo. A Hot Wheels. Que... Bom... Acho que vou nem precisar falar de sucesso dela. Sucesso, né, galera? O Hot Wheels, ele foi mesmo criado para ser concorrente da Matchbox. Tanto que... É... Isso foi... Tá escrito no Google quando você precisa. Quem é? Quando foi criada a Hot Wheels? Um dos computadores, né? O Hot Wheels, né? Acho que é Leon... Roder... É... Acho que é alguma coisa. Leonardo... Não sei. Não lembro quando. Ele era o co-fundador da Mattel. Em 1968, ele viu o seu filho brincando com uma das miniaturas da Matchbox. Então, ele decidiu que iria fazer uma linha de carrinhos que seria concorrente na Matchbox. Aí, ele surgiu a Hot Wheels. Acho que nem esse não era o primeiro, mas... Tudo bem. Né, Mattel? E... Sabe, né? Mattel faz, assim... Claro. Tem a Moeba. Moeba, não. Moeba não é da... Tem a Mattel. Ué... Agora... É... Tipo... Slime da Mattel. A Barbie. A Uno. Né? As cartas. Uno. É... Isso. E a Hot Wheels. Então... Então... É... Preparado. Então... É... Isso. Bom... Galera... Então... Infelizmente... Eu... Não... Tenho... Nenhum... Carrinho... Da... Matchbox. Mas... Eu... Tenho... Carrinhos... Da Hot Wheels. Tem uma coleção. Não é... Muito grande. Mas... Eu tenho uma coleção. Mostro pra vocês. Vai estar esquentando. Deixa eu ver quantos... A bateria. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Minha coleção. Hot Wheels. Aí ó. Bom... Esses são... Alguns carros. Esse aqui... É... Esse aqui que foi o meu primeiro. É um Shelby Silverado. Esse aqui... É... É uma Kombi. Na verdade é... É... A Volkswagen T2. Pra cá. Isso aqui é um Corvette. Do Race. Obrigado. Caminhão. O que é que tá? Esparra, Hot Wheels. Ó. É um Fiesta. Já nem... Serão Fiesta. Esse aqui... É... É um... É o... Rigor Motor. Rigor Motor. Motor. E... Por fim... É por fim que tem outro. É... É... Esse aqui é o... É um Corvette também. Um Corvette. Por que que não tá escrito? Corvette. 69. Corvette. E tem esse aqui também. Que tá dentro da caixa. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui tá um Cor... Também. Vai ainda... Tá... Ainda tá dentro da caixa. Eu... Não sei se eu pretendo abrir ele. Vamos ver. Se eu consigo... Eu vejo. Bom... Mas é... Eu acho que é o Corvette. Eu vou cantar aqui. Bom... Esse aqui foi a minha linha. Inclusive galera... Esse aqui é o Uno. Na verdade tá bom. Esse aqui é um 32x Ford. Mas é um... É um... Tem coisa da League Games... É o Uno. 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 É da Mateo. Aí é tipo... Até tem referência da Barbie e Hot Wheels. Então... Toda cultura pop. Tem muito... É... Toda cultura pop. Bom... Ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. E eu ficando por aí. Comentem aqui se vocês tem... Ou não. Coleções. Minaturas e carrinhos em geral. Não só precisa ser da Matchbox. Ou da Hot Wheels. Pode ser... Minaturas e carrinhos. Me fala se já tem Matchbox. Ou Hot Wheels. Me fala aí nos comentários. Bom... Ficando por aqui. E... Falou.